Não, é nós, Liverpool... A gente é Liverpool? É show do caralho. Chegou o melhor time. Tá começando mais um Jogatina, com essa turma maravilhosa. Final da Champions, né? Final da Champions, vamos aqui com o Tio Bilya. Sim. Tio Bilya. Vini Restinho. Vini Restinho. Rafa Micheleta, Rafa dos Vídeos. E eu, Johnny. Johnnyzinho dos vídeos. E a gente vai jogar a final da Champions League. Já separamos as duplas, né? No caso, Rafa dos Vídeos e Restinho. Tio Bilya e Johnny. A gente com o Liverpool. Deixa eu já avisar vocês, tá? O Liverpool vai ganhar. Vamos ver então. Se inscreva no canal. Compartilha. Ativa o sininho. Por favor. Olha lá, olha lá. Champions League. Torta! Valeu o Mané. Balandro é balandro. Mané é balandro. Olha lá. Tiago Live. Faz uma narração espectacular. Lá, tá lá, vai. Mais uma narração. Olha as bandeiras. É incrível a narração dos caras. Olha. É um espetáculo lá. É uma das coisas mais finas que tem mais na vida. Cara... Vai lá. E o Nelson do Lourinho? Ah, ele é o melhor do Lourinho. Mais do Lourinho. Mais do Lourinho. Mais do Lourinho. Mais do Lourinho, né? Ele é um pai do Lourinho. Ele é o pai do Lourinho. Ele é o pai do Lourinho. É o campeão do mundo lá. É o seu. Calma. Calma. Copa nele que tá vindo aí. Ele vai ganhar. Calma. 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 Turma boa. E o Cassano é... Segunda aí... O Guardão não guardando, o Cubaring. Ele não é titular em vocês. Touch the Golden. —Tem engravidar. O primeiro a mineran a gente vai segurar... Se liga no som, se liga no som... 아무�a직 Armumazqueiri. Vamos, Liverpool! Olha lá, o Klopp não tá nada feliz com isso. Não, ele, o Klopp e eu não tô feliz, não. Cara, é pressão do Tottenham, hein? Tamo, tamo abafando. Caio Ribeiro, como comentarista, tem muita experiência em finais de Champions League. Qual foi a sua primeira, Caio? Foi em 2018. Que bola! Que bola! Risa, Rafa! Bate, vai, tamada, Rafa! Troquei pra mim mesmo! Troquei pra mim mesmo esse B. Uuuuh, velho! Tremeu a base deles, Rafa! Tremeu a base deles, Rafa! Harry Kane! Pode! Cala a Chubili, aí, boa! Cruza, bolinho, bolinho! Tirou! Aaaah! Meu Deus! Melhores joelhos do jogo é nosso. Ele tá voltando, né, de lesão. Aí! Boa! Vai! Cala! Sabe de quem! Cala! É o Kane! Cadê o Va? Oh, 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 oh! Cadê o Va? Chupa! Boa! Uma bola o que ele perde, a outra não! Na segunda ele faz! Boa! 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 Vamos Salah! Vai Salah, vai! 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 Vai pra Salah! A pauleira! Tá solta a pauleira! Esquenteio cobrado pelo Ehringsen! E ele não deixou a bola passar ao cruzamento de endereço certo! Se soooool! GOOOOOOOOOOOOSON!!! Que bola o... O time aceita, porra? Ah, assim! Escuta, o gol, o gol da vitória já, ó! O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão, é natural! No momento em que eu tomo o tempo, se o time continuar? Notam, mané! Atenção, foi! Valeu, mano! Vem mané, vem mané. Vamos jogar! Ele marcou de perna a trocada, Caio. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, é real, é real. Ah não, Vini, só agora que me pediu. Por isso que a gente tá perdendo. Puta pra mim. Desculpa isso, hein. E agora que eu me liguei, meu. Por isso que os meus caras não estão correndo. Ah não, não, Vini. Ah não, vamos começar do zero, hein, cara. Não, 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 não. Meu correr rápido é na R2. Só podia ser. 2 a 0 e um banho de bola, Tio Vini, ó. Isso aí, vamos lá. Olha lá que da gaveta. Os caras lançavam bola, cara. O restinho não chegava nunca. Aí o restinho começou a correr. Agora eu tô... Ei, tá louco, meu. Claro que não. Só na bola. Tá muito fácil pra ser verdade. Claro, tá. Que escanteio. Que escanteio. Olha lá. Olha só, olha só. Que susto pro Lula. Até porque ele tava mal posicionado. Mas olha só que o lado do Lula. Olha lá. Ah, que frio. Foi. Ah, cara, que pefada pra fazer aqui, hein. Fui abatão. Os caras não estão vendo a cor da bola. Boa. Ah, que passe. Vai lá, que baita bola. Continua assim. É, mas deu, mano. Ah, eu vou virar. Henderson. Boa. Podemos tocar, restinho. Tá louco, meu. Tô na frente do gol. Também tá uma partida aí. Vale passar pro colega. Podemos tocar certo. Compreensões altas. Crise, crise. Crise, tá conversando. Vamos botar o Lucas agora, já. Vamos começar. Calma, calma. Não, mas já virou, já. Acabou o rio, ó. Não, vamos mexer no time. Cara, vocês deram um chute a Guka. Não, foi na trave? Foi isso. Vale muito. Não, mas foi isso. Foi um baita chute. Cara, o pior é que a gente não tem banco. Não, não tem. Shaquille. Não, não jogou o nosso jogador, nem cansado. Ele não correu. Por que que vai, do meu cara? A gente dá resto, a gente tá conversando com o tempo em vontade, cara. Tá, zerou? Ah, rapaz. Tem que roubar a bola de mim. Olha o Lucas. Tá do ar. Olha o Lucas, olha o Lucas, olha o Lucas, olha o Lucas, olha o Lucas. Crise, olha o Lucas, olha o Lucas, olha o Lucas. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vai. Ah, não. Aê. Vamos aí, o Lucas. O Lucas tem que ir lutando. Estamos jogando bem. Primeiro pau, então. Tem que ficar o goleiro, primeiro pau. Vai quem? Quem? Quem tem que ter peça aqui é esse. Tá, agora já é. O Lucas vai ver que tem caixa dele. Boa. Aqui tem defesa, cara. Cara, que bola. Zagueiro Raiz. Yes. Que? Impedidaço. Não tava. Impedido. Puta que pariu. Olha aí, acelera, acelera. Só acelera. Tá só, tá aí, essa marcação, essa defesa. Os caras saem na bola, velho. Ok, passou. Ah! E aí, aqui tem Alisson. Irmão. Vai, Kenny, primeiro. Alisson, na batida de escanteio. Capricho agora! Uau! O Alisson estava na frente da bola, velho. Ele só bateu no cara deles, velho. Passe bem interceptado. O tio, ele dá balão, às vezes, não é feito. Tá. Uau, vamos lá, ataque massa. Vem, hein? Vai, 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 Luquinha. Põe com os pagões. Põe com os pagões, que a gente tá... Ah, o que é isso, cara? Não foi nada. Arrepiaram, cara, sem bola, velho. Vamos, Viní. Se inscreve no nosso canal, viu? Por favor. O pessoal tá muito quieto, não tem como experimentar. Muito tento. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogado. Fica muito tenso isso, cara. Eeeeh! Só deu. Pernalte. Pernalte. Ah, não tem que fazer. Despedimento, claro. Não foi. Pessoa. Alvinha é bandido, ele só gris do nosso jogador. Ó o Malé. Vai com a bola. Vai, vai, vai. Tem que fazer lá fora. Tá, Pernalte. Vamos, Florian. Cara, meu. O que que tá isso? Eu tô tentando. Jogo moda. Ai, Júnior. Tá muito fácil. Dá uma emoçãozinha no jogo. É, tem que dar um card. Olha lá. Bah, dentro do cabelo. Vai, vai, tio Billy. Dá aquela gente. Ah. Eu não tenho ninguém passando por cá, ninguém. Ah, pô. Fala bola, cara. Não, pô. Eu não tenho que cruzar, né? Eu não tenho que cruzar, né? Tá vindo brilho. Nós tento fazer gol sozinhas, não pague. O time parece seguro em campo. Tiago, tem tudo pra conseguir a vitória, sim. Não vale passar pro... Quem ele recebe ajuda. Salah. Vai que agul. Não. Não. Não vai. Aí! Chegou! Ah, não deu, né, pessoal? Acho que não deu, acho que não deu. Dois já cresce, meu juiz tá louco, cara. É claro. E o outro time pega a bola. Cara, fala tranquilo, velho. Pessoal, pressão, pressão. Acabou. Acabou. Não, não, não. Não, ele parou. Acabou o jogo. Cara, que delícia ver a cara desses caras assim. Roubado. Que delícia de dia. Primeiramente, roubado. Segundamente, o restinho não tinha acertado. Depois do R2, foi um a um. Foi um a um. Depois do R2, um banho de bola. Foi um a um. Olha a comemoração. Campeão. Por favor, acabou mais uma rotina aí. Muito obrigado por nos assistir. Se inscreve no nosso canal, aproveitando aí. Siga essa turma. Não sei se vale a pena seguir a gente nas redes sociais, mas siga. E vambora, velho. Que é isso aí. Vamos pra cima, uma jogatina. Valeu. Valeu. Tiagão. E todo mundo tenta ficar na frente, pra aparecer nas fotos e na imagem. Todo mundo quer ficar em primeiro plano. Todo mundo quer um pedacinho da orelhuda, mas ela tá mesmo, é nas mãos do capitão. Vamos lá. O Tottenham. Ergue a taça da Champions League. Foram 13 jogos até aqui. Seis da fase de grupos. Seis no mata-mata. E tudo terminou hoje na decisão. Terminou da melhor forma possível, com a maior conquista do futebol europeu. O principal torneio interclubes do mundo. Conhece o seu campeão. É o Tottenham Hotspur. E é claro que os jogadores não iriam esquecer de comemorar junto com a torcida. A força que esses torcedores aí deram ao time desde o primeiro jogo foi muito importante, Caio. No gol do Tiagão, tudo que o jogador de futebol faz é pelo torcedor. É o torcedor que movimenta a Champions. É por causa do torcedor que nós estamos aqui no vivo. Eles merecem esse carinho.